Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O presidente da República de Portugal considerou que foi retirada, e bem retirada, a conclusão política do caso da secretária de Estado, Alexandra Reis. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que só havia uma solução após terem sido prestados esclarecimentos. Uma vez apresentado o esclarecimento, era evidente que só havia uma solução. Foi aquela que foi seguida, que era evidente que realmente em termos, como eu assinalei desde o início, que era importante apurar a questão política. Não tanto ética, mas política e não apenas jurídica. Política-se do que tinha acontecido e foi retirada à conclusão política. E bem retirada. Eu sempre disse uma coisa, o presidente é o presidente, a família do presidente é a família do presidente. E por isso, este foi um bom exemplo. Quer dizer, eu dei a minha posição várias vezes, antes de saber sequer, que se tratava de uma matéria tratada por um dos advogados de um escritório onde o meu irmão exerceu funções. como dirigente e hoje tem uma posição simbólica. Admito até que a minha posição seja exatamente oposta àquela que foi a posição desse escritório, mas é assim. As pessoas que sabem conhecem-me. Aqueles que querem assumir funções políticas num determinado momento estão crescentemente sujeitos a uns crotinhos sobre a sua vida passada. Quer dizer, é assim. Isto aplica-se ao presidente da República. Presidente da República, se se viesse a apurar que realmente a augure na sua vida passada tenha tido um comportamento do ponto de vista jurídico ou político que pusessem a causa esses esses funções, pois isso aí é uma questão que pesa. Isto aplica-se naturalmente aos membros do governo. Isto aplica-se a todos os níveis e tem vindo a aumentar no tempo o escrutínio pelo Parlamento, por um lado, e por outro lado pela comunicação social e pela opinião pública. Quer dizer, até há muito pouco tempo as pessoas olhavam para o currículo e diziam tem competência, não tem competência, tem algum passado que permite realmente justificar a escolha. Agora, é muito mais sofisticado, é ver o que é que fez durante a sua carreira autárquica, o que é que fez durante a sua carreira administrativa, o que é que fez na sua vida profissional. Tudo isso, pensa cada vez mais, houve uma mudança, não é só em Portugal, houve uma mudança nas democracias e o caminho é esse, é aumentar o grau de exigência por parte das pessoas quando pensam na aceitação de um cargo, por parte da opinião pública quando olha para aquilo que é escolhido e por parte de quem escolhe tendo de apurar aquilo que durante muito tempo não se apurava, achava-se que não era relevante. O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores de Portugal considerou que a indemnização da TAP a ex-secretária de Estado, Alessandra Reis, é desajustada face à realidade da maioria dos portugueses. Para o GT, para aquilo que mais lutou é que pudesse ter sido aumentada ainda a indemnização por despedimento dos trabalhadores e, portanto, naturalmente que estas situações nos preocupam e é preciso que sejam tomadas as medidas necessárias nos fóruns próprios, na Assembleia da República, enfim, não falo relativamente à indemnização deste Estado, porque provavelmente eu não tenho informação dos contratos, dos compromissos que ela assumiu com a empresa e, portanto, se lhe é devido, que seja devido, se a lei está mal, se altera a lei, porque, de facto, são situações muito desajustadas em relação àquilo que a maioria dos portugueses tem. E, portanto, é preciso criar mais justiça, porque num momento difícil em que vivemos, precisamos de justiça, precisamos transmitir aos portugueses confiança e precisamos de que Portugal tenha, no próximo ano, um clima de prosperidade, de mais justiça social, de mais compreensão entre as pessoas e que, acima de tudo, traga alguma positividade àquilo que é a esperança e àquilo que é a expectativa que todos temos no futuro melhor. O presidente da Confederação do Turismo de Portugal defendeu a necessidade de paz na TAP para que a companhia aérea possa trabalhar. Considerou ainda que a incerteja para 2023 é elevada. Não abordámos minimamente o assunto da admissão desta secretária de Estado. sobre a sua primeira questão, a TAP. A TAP é, de facto, muito importante para o turismo português, tem-nos sido. Tem-me-lhe dito que a TAP tem sido muito maltratada no passado, com alterações sucessivas, é privatizada, é nacionalizada, é nacionalizada da parte, é em todo, e, portanto, o que nós gostaríamos era que houvesse paz na TAP, porque a TAP é muito importante para o nosso turismo. Não nos podemos esquecer que somos um país periférico, somos um país em que 90% dos nossos turistas vêm por via aérea e muitos deles vêm pela TAP. Por exemplo, aqui onde estamos, na região de Lisboa, a TAP é, de facto, fundamental. Estou a pensar, por exemplo, nos dois hubs que se criaram, quer no Brasil e quer nos Estados Unidos, e podemos ver hoje em dia que, nas nossas unidades hoteleiras aqui, por exemplo, em Lisboa, em muitos hotéis, o primeiro cliente é americano e o segundo é brasileiro, ou vice-versa. E são turistas que todos os países querem. Primeiro, porque são turistas com uma pernoita maior, e segundo, porque são turistas que têm um gasto médio maior do que o normal. Como disse o Sr. Presidente da República, e bem, não hoje, mas ontem, há um processo para ser averiguado. Politicamente, houve uma demissão da Secretaria de Estado e agora há um processo da indemnização, como fala, da passagem da TAP para a ANAC, da ANAC para o Governo. É um processo que está a ser averiguado, vamos esperar pelo resultado dela, e aí, se for caso disso, iremos tomar alguma posição ou não. Mas acho que são questões que não devem minimamente beliscar a TAP, mas são sempre questões que são desagradáveis, como essa missão, como avisos de greve, etc. A TAP precisa de paz para poder trabalhar. Em Portugal, representantes de utentes de saúde dos conselhos de Vila Franca de Sira, Alenquer, Azambuza e Benaventi, entregaram na residência oficial do Primeiro-Ministro postais de Natal para sensibilizar o Governo para a falta de médicos. Fomos recebidos por um assessor, suponho que do gabinete o Sr. Primeiro-Ministro, a quem entregámos os 7.579 postais subscritos por outros tantos utentes dos quatro conselhos do Estuário de Hotéis, e transmitimos que não são as medidas que o Sr. Ministro da Saúde nos comunicou, que é abrir vagas para o ano que vem, que vai resolver este problema. Porque neste momento, tanto para o Centro de Saúde da Azambuja, como para o Centro de Saúde do Carregado, como para o Centro de Saúde do Benaventi, ainda estão em vigor vagas do último concurso, vagas que ficaram no deserto. Apesar dos médicos que vão ocupar essas vagas, vão usufruir uma bonificação no seu vencimento de cerca de 60%, para além de outras benesses que os próprios municípios, os próprios autarquias lhes estão a atribuir, como cá, facilidades de casa, subsídio de transporte se residirem fora do Conselho. No caso do Benaventi, os filhos têm assegurado lugares em creches e jardins de infância. Portanto, têm todas as condições para poder concorrer. Mas não concorrem, as vagas estão desertas. Portanto, não é esse o caminho, não pode ser esse o caminho. Neste momento tem de haver, o Governo tem de tomar medidas para fixar os médicos, porque senão o Serviço Nacional de Saúde não tem futuro. Agora, a Zambuja, de facto, neste momento, há pessoas idosas com 70 e 80 anos, com doenças crónicas, que não vão ao médico, porque não têm capacidade para ir ao privado. E algumas até nem têm os medicamentos atualizados, não têm nada. Portanto, neste momento, com 10% da população com médico de família, é quase nada, quase que diríamos, para fechar o centro de saúde, porque ele não está lá a fazer nada. Até lá os funcionários, os enfermeiros e os administrativos, empregados de limpeza, mas não há médicos, não faz sentido ter aquele centro de saúde naquelas condições. Os problemas empurram-se para a frente. Portanto, a solução é, à espera que qualquer coisa aconteça. Como já foi referido também aqui, foram abertas 3 vagas para o carregado, exatamente com bonificação, de aumento de 60%, mas ninguém concorreu. Ora, se ninguém concorreu, portanto, as entidades competentes, e neste caso a ARS, o Estuário Valdotejo, responsável, têm que detectar as razões porquê que os médicos não concorrem. E têm que tentar resolver o problema. As situações de onde se podem ficar, que pronto, não a concorreu, vamos esperando que alguém concorra. Portanto, os problemas da saúde não podem ser adiados. As coisas, há coisas que podem esperar, a saúde não pode esperar, não é? E, portanto, de facto, é uma situação muito, muito, muito grave que se vive ali. Temos o caso do Centro de Saúde da Alhandra, que pertence à mesma freguesia de Vila Franca de Xira. Tem 7 médicos só até ao fim deste ano. A partir de janeiro vai ficar só com um. E eles estão com ideias de fechar o centro da Alhandra e fechar o centro do Foro da Casa. Não sei o que eles, sinceramente, querem fazer com isso, não é? Conclusão, com esta maneira de eles trabalharem todos, estão a empurrar todos os utentes para o hospital de Vila Franca de Xira. O hospital está a ficar carregado, porque o hospital não serve só o conselho de Vila Franca. Está a servir 8 conselhos, que é muito conselho, não é? E, portanto, é a falta de médicos que há, sinceramente, porque eu acho que o governo não havia de pôr mãos nisso. Ou seja, o governo, ou seja, ao nível da ordem dos médicos, seja quem for, tem que pôr mãos nisso e tem que melhorar a situação para que os utentes não cheguem a esta miséria. E falando português, é correto. Ana Hopfer Almada emocionou-se ao falar da Fundação Donana, que o marido criou há 12 anos para responder aos muitos pedidos de ajuda. A Fundação beneficia atualmente 40 associações comunitárias e milhares de famílias cabo-verdianas com cestas básicas só na praia. Acho que esse trabalho também é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho. Nós não damos só dar alimentos, nós damos mais do que isso. Nós queremos realmente fazer a felicidade das pessoas, ajudar as pessoas a melhorarem a sua vida. Foi uma criação do meu marido, porque há muitos anos que as pessoas vinham sempre à nossa casa, seja aqui, seja no escritório, pedir ajuda. E então o meu marido disse, não, nós vamos criar uma fundação e aí já conseguimos institucionalizar, digamos assim, esta ajuda. E foi assim, e surgiu a Fundação Dona Ana. E o nome também é interessante, porque é um nome que não é um nome muito normal. As pessoas até pensam que é o meu nome, mas eu sou Ana, eu não sou. Mas Dona Ana é o nome pelo qual as pessoas me tratavam quando vinham à minha casa pedir-me qualquer coisa. Sem dúvida, porque eu faço isso com o coração, é com amor. É um trabalho sobretudo feito com muito amor. Tinha feito um trabalho com os meus alunos na universidade, numa cadeira que eu lecionava, que era ética e de ontologia, sobre exatamente essa violência que existia aqui na cidade da praia. Eu disse, nós vamos ter de fazer qualquer coisa para diminuir essa violência. E não podemos só atuar na repressão, temos que atuar na prevenção. E a maior prevenção é a educação. Mas isso é o que está institucionalizado nas associações. Mas as pessoas, para além das associações, vêm cá a ter a fundação. Porque algumas não conhecem as associações e vêm cá a ter. Essas que vieram cá não são das associações, mas também são beneficiadas. Mas beneficiamos quase o igual número de pessoas que não pertencem às associações, mas que vêm cá à fundação, dizendo que têm necessidade e nós acabamos por ter de ajudá-las. Aí é pontualmente, porque realmente não sabemos se realmente têm necessidade, mas como vieram cá ajudamos, mas mandamos sempre ter com as associações. Tem um grande sentido de solidariedade, respondem sempre ao nosso apelo. Não temos razões de queixas, não temos razões de queixas. Temos muitos voluntários, não temos muitos voluntários, mas temos alguns, graças a Deus. Normalmente precisamos mais voluntários nas campanhas, nas lojas. Nós acabamos de fazer uma campanha agora há um mês. Tivemos cerca de 200 voluntários em todas as lojas da praia e aqui também nos armazéns. Esses são os voluntários para fazer esse trabalho. Aqui na fundação, os voluntários são os membros das associações que são beneficiadas. De cada vez que nós precisamos, nós chamamos. Hoje de manhã tivemos cá 10 voluntários das associações, nossas parceiras. Portanto, nós temos, cada associação dá pelo menos 4 voluntários. Só que aqui na praia temos 4, temos 40 associações. 4 vezes 4, 16. São 160 voluntários que nós temos sempre disponíveis para os trabalhos que nós temos que fazer aqui, que não é pouco. São muitos voluntários. São voluntários das associações e pessoas de boa vontade também que se oferecem para virem trabalhar conosco. São muitos. As cestas básicas contribuíram e de que maneira para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Porque nós, a fundação não só dá somente alimento, mas também produtos de higiene. E não só questão de dar cestas básicas. Nós recebemos financiamento de projeto da fundação em parceria com a Embaixada de Portugal, em Cabo Verde, que financiaram projetos que as mulheres receberam dinheiro e foram implementar os seus negócios. E depois, esse projeto acabou por alavancar as suas atividades econômicas que desenvolvem. Tem sido muito bem entregue, recebemos um feedback muito positivo. E além disso, além de ser bem entregue, cada vez mais estamos a aumentar o número de beneficiários. As empresas já acreditam no Banco Alimentar, já reconhecem o nosso trabalho, já veem que o nosso trabalho tem utilidade. Trabalhamos com as associações, é tudo controlado, de maneira que já temos alguma credibilidade. Não nos faltou durante toda essa crise, não nos faltou. Fizemos a campanha, pensávamos que nós não íamos recolher alimentos porque os alimentos estão caros. No entanto, todas as pessoas do Aro recolhemos 3 mil e tal quilos de alimentos, 3 toneladas e tal. É muito, mesmo nesta conjuntura. Que não é muito diferente do que nós recolhíamos antes desta conjuntura. Eu dizia, temos o Banco Alimentar, damos alimentos, mas damos também colchões, damos lençol, damos roupas. Temos o Banco de Bens doados. Porque a finalidade é melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover desenvolvimento social. E como eu já disse, não alimentamos assistencialismos nem coitadismos. As pessoas que podem trabalhar, têm que trabalhar. Apoio da cooperação portuguesa. Nós acabamos agora de beneficiar cerca de 31 mulheres que têm os seus negócios a funcionarem lindamente bem. E correu bem, nós vamos nos candidatar novamente para novo financiamento. Porque nós temos centenas de pedidos para esse caso. As organizações da sociedade civil, é esse o nosso papel. Nós temos, mais do que esperar a ajuda do governo, nós temos que nós mesmos, sobretudo nós que somos fundações, as fundações têm um património. As fundações vão procurar noutros lugares para ajudar o Estado, para ajudar o país. Portanto, dizemos que não temos ajuda porque outros têm, sobretudo no período, por exemplo, da pandemia. E agora também quando foi declarado o Estado de Contingência, várias organizações foram apoiadas, mas o Banco Alimentar não foi apoiado. Mas não há problemas, nós avançamos mesmo assim, não tivemos falta de alimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos à espera primeiro de consolidar aqui no país, não é? Não faz sentido, nós não estamos em todas as ilhas para irmos para os países da CDAO. Mas estamos também a trabalhar, os países da CDAO, mas trabalhando a consolidação das outras ilhas que nos faltam. É, neste momento, nesta época especial natalícia, mandar mensagem de amor, de paz, de solidariedade, de partilha, para que todos possamos viver e ter um mínimo para vivermos com dignidade e termos paz. E desejar um santo e abençoado de Natal a todos e que o novo ano nos traga mais paz, mais amor, mais concórdia e mais felicidade. 2022 foi um ano intenso e de acontecimentos marcantes. O mundo enfrentou desafios inesperados, como a guerra na Ucrânia que provocou uma crise energética e inflacionista. Vamos então acompanhar a reportagem. 2022 foi um ano intenso e de acontecimentos verdadeiramente marcantes. O mundo enfrentou desafios inesperados, sendo provavelmente o maior deles o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e que acabou por afetar Portugal. Mas afinal, que guerra é esta? É um verdadeiro terremoto na Europa e no mundo. Provoca uma crise energética brutal, porque as sanções que se seguem como reação à invasão russa, primeiro é em relação ao preço, depois em relação à própria importação, é evidente que a crise do gás, que afeta fundamentalmente a Alemanha, é o grande motor económico e a grande potência económica da Europa, e que construiu a sua potência económica em cima de uma matéria-prima que ela não tem e que alimenta a sua indústria, que era o gás barato que vinha da Rússia. Isto desorganiza a Europa, enfraquece tremendamente a Europa. Isto é uma guerra também que nos faz pensar, digamos que até do foro emocional. A sensação que eu tenho por vezes é que saem imagens de um baú de memórias trágicas, porque vem-nos à cabeça as fotografias e os filmes que vimos sobre a Segunda Guerra Mundial. Sou eu que disse esta. A economia hoje é muito globalizada. Portugal está dentro da Europa e está no mundo. É como se costuma dizer, isto anda tudo ligado. Isto tudo tem consequências aqui. Depois é o que nós vemos no supermercado. É alta dos custos. Aumentou extraordinariamente o custo de vida. Os salários não aumentam na mesma proporção. Nós não nos possamos esquecer que acabou o tempo dos juros baixos. E, portanto, há muitas famílias confrontadas com duplicações de prestações de casa. A insegurança de não saber quando é que esta guerra termina acrescenta-nos angústias, porque a guerra parece que não tem fim. Em Portugal, o maior combate teve como cenário a Assembleia da República e a luta pelas cadeiras parlamentares. O fim da geringonça ditou eleições antecipadas, com uma campanha agitada por uma espécie de assédio partidário a eventuais alianças ou poligações. Mas o povo português deu a surpreendente resposta que ninguém estava à espera. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é o poder absoluto. Tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista pagaram a fatura destas eleições e, no fundo, pagaram o preço da geringonça. Pagaram a fatura também por erros próprios, mas também porque o seu eleitorado acabou por votar, maioritariamente, voto útil. E fez o voto útil no PS. E Jerónimo, um homem que esteve 18 anos à frente do Partido Comunista e que conseguiu manter o Partido Comunista num certo planalto de votação, até à geringonça, e agora foi substituído. Camaradas, há quem se alivre e desespera pelo fim do PCP. Pois daqui fica o Conselho. Esperem sentados. O povo de Esquerda acaba por escolher votar PS porque receou que, se o PSD ganhasse, o Chega poderia vir atrás. O Partido Social Democrata não foi capaz de se distanciar do Chega. Rui Rio nunca foi claro. A minha saudação pública ao Dr. Luís Maldonete, presidente eleito do Partido Social Democrata. O inesperado não foi só a maioria. O inesperado também foi... Somos a terceira força política em Portugal. A terceira força... E é assim do nada. E aqueles fenómenos que nós pensávamos que só aconteciam no outro lado, no resto da Europa, também se verificam aqui. É a velha história. Aqui chega tudo. Chega com um pouquinho de atraso. Chega com um delay. Mas chega. Estas eleições também trouxeram um fator novo. O desaparecimento do Parlamento, de um dos partidos também fundadores da democracia. O CDS representava uma direita conservadora, sim, mas afeta a valores que a nova extrema direita não tem. E isso faz-nos falta. Dois anos depois de pandemia, 2022 regressou ao que se considera agora ser o novo normal. Na linha da frente desta vitória esteve a tutela da saúde que nos deu a liberdade de voltar a respirar. Mas divergências estruturais acabaram também elas por deixar cair a máscara. Pedi a sessão das minhas funções. E aquilo que levou Marta Temido a sair foi, no caso, a gota d'água da morte de uma grávida. A verdade é que o problema da saúde em Portugal é estrutural. O reforço do Serviço Nacional de Saúde foi por isso que eu lutei estes anos todos e, portanto... A saúde é o busilho deste governo. Aliás, é da nossa sociedade e vai continuar a ser porque continua-se a assistir aos casos, às demissões das direções hospitalares, às urgências fechadas, mas os casos múltiplos de grávidas andarem de um lado para o outro e do Serviço Nacional de Saúde não poder socorrer quem está aflito. Tudo isto faz um caldo de grande insegurança porque as pessoas, no fundo, aquilo que elas mais prezam é a saúde que, ao mesmo tempo, no meio das notícias desagradáveis da saúde, para mim é simbólico o fim das máscaras. O fim da pandemia é uma vitória extraordinária. Eu não estou a dizer dos portugueses, mas também da humanidade. É finalmente o fim de um pesadelo. Na verdade, 2022 foi um ano que não conseguiu dar tempo ao tempo e deixou um país inquieto e até implacável. António Arroi, neste momento, está fechada porque os alunos estão em proteção. Fiz um compromisso de honra com os alunos em que eles não ultrapassavam linhas vermelhas. O Governo, claro, alfinha os combustíveis fáceis até 2030. Assim temos a certeza que somos ouvidos por todos. Nós nunca estaremos contra alunos que querem um mundo melhor. Nós queremos que as alterações climáticas deixem de ir a ser a ação. 66% do território está em cega extrema. Implica termos medidas de contenção. Terra descascada. Não, não, não. Temos que nos habituar a viver com menos água. Em direto, olivo. Isso é brutal. Temos que arregaçar as canhas, tirar a água. Não desperto, toda a gente está aflita. Estamos com o coração nas mãos. Quando acordei, me entrei os pernos. Ah, nunca tinha causado a olho. 424 testemunhos e respeitantes abuso sexual de crianças por membros da Igreja Católica Portuguesa. Não me parece particularmente elevado. Acontecimentos dramáticos que não têm desculpa. A maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita. 2022 foi um ano intenso e de acontecimentos verdadeiramente marcantes. Mas, ainda assim, quis o calendário das emoções acrescentar ainda mais sentido à força da bandeira de Portugal. Ainda assim, quis o calendário das emoções acrescentar ainda mais sentido à força da bandeira de Portugal. Bastava Ribeiro. Ele fez isso! Final posiciono, primeiro quadril. Em Porto de Portugal. Vê o que significa para o Colchegas, a gente. É brilhante! E o ramadinho golo! Goalço de Portugal! Foram as informações de hoje, desejo a todos um feliz ano novo. Obrigado por assistir.